Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre o problema do gás na Bolívia. A Bolívia está ficando sem gás. A Bolívia que tem as maiores reservas de gás da América Latina, que explorava isso, vendia para vários países, inclusive para o Brasil, e agora a queda na produção já está batendo 37%. A expectativa é que nos próximos 10 anos a Bolívia se torne importadora de gás. Como é que pode? Como é que esse gás acabou desse jeito? Vamos entender porque a culpa disso é do socialismo, exatamente. É do governo lá da Bolívia que entrou com essa brincadeira de vamos nacionalizar as refinarias, o petróleo é nosso, o gás é nosso, não sei o que lá. Isso serve de alerta para o Brasil também. Por quê? Porque o governo Lula quer fazer isso. O Lula ama esse tipo de ideia de nacionalizar, de controlar tudo e coisa e tal. E se a gente entrar por esse caminho, a gente vai bater nesse muro do mesmo jeito que a Bolívia está batendo de cara no muro agora por isso. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá usando o arroba Ancapsubot, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar as pessoas, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Luiz Arce, que é o atual presidente da Bolívia, ele declarou que a produção do gás na Bolívia chegou ao fundo, está acabando e não tem como continuar e que em breve vai ser obrigado a importar gás. É uma tragédia completa para a Bolívia, porque lembra, a exportação de gás natural é um dos principais insumos da Bolívia. Ela consegue dólares, consegue fazer comércio justamente porque vende muito gás natural para toda a América Latina e até para outros países. E o que aconteceu com a Bolívia? A Bolívia tinha campos de gás natural enormes que foram descobertos lá na década de 1990, uma riqueza imensa, muito dinheiro, muito valorizado isso. O problema todo começou justamente com o Evo Morales. O Evo Morales foi o presidente socialista lá da Bolívia, é a turminha do Foro de São Paulo, amigo do Lula, amigo do Hugo Chaves e do Maduro lá na Venezuela, amigo de Cuba, essa turminha socialista que chegou lá na Bolívia e resolveu entrar com o papo de que não, o gás é nosso, temos que nacionalizar as coisas. Inclusive roubaram duas refinarias da Petrobras. Vocês sabem dessa história, em 2006 o governo do Evo Morales nacionalizou o gás, tornou toda a produção de gás nacional e pegou duas refinarias da Petrobras que estavam lá. O curioso é que se você procurar nos fact-checking aqui, vão dizer que é falso que Bolívia não pagou por refinarias da Petrobras. Por que eles botam isso? É falso que Bolívia não pagou por refinarias. Por que eles não falam que a Bolívia não tomou as refinarias da Petrobras? Porque o problema é o seguinte, ela tomou as refinarias, entendeu? Esses institutos de fact-checking fazem isso, eles dão uma distorcida no que você está dizendo, porque de fato, depois que eles tomaram as refinarias, eles entraram em negociação com o governo Lula e deu um trocado para o Lula. Pagou uma merreca, não dava 10% do que valiam as refinarias. Mas pagou? Pagou. Por isso que ele diz aqui, é falso que a Bolívia não pagou por refinarias. Eles pagaram pelas refinarias, só que pagaram um valor irrisório depois de terem tomado as refinarias. Aqui, se você pegar a manchete da Folha de São Paulo da época, está aqui, terça-feira, 2 de maio de 2006. Está aqui. Morales invade Petrobras e nacionaliza gás. O Evo Morales botou as tropas do exército boliviano, boliviano, desculpa. As tropas do exército boliviano invadiram as refinarias da Petrobras. Tem imagem, é que aqui, eu acho que é muito antiga essa reportagem, não aparece mais. Mas na original dela tinha a imagem do soldadinho com um fuzil na refinaria da Petrobras lá. Tomaram as refinarias. Aí depois entrou em negociação com o Lula e pagou uma indenização a Petrobras pelas refinarias. Um valor irrisório na época. Então, sim, a Bolívia roubou as refinarias da Petrobras. O fato de ter pago uma merreca depois não muda isso. Eles nacionalizaram na mão grande. Só que aí vem o lado contrário disso daí. Para para pensar. Beleza, a Bolívia nacionalizou a coisa toda. Agora é tudo gestão estatal. O que acontece numa gestão estatal de qualquer recurso? O recurso acaba, meu amigo, porque o Estado é extremamente ineficiente na hora de gerenciar qualquer coisa. E o que aconteceu lá na Bolívia foi exatamente isso. Petróleo, gás, você precisa estar sempre investindo para descobrir novos poços. Porque, lembra, o petróleo e o gás são um recurso finito, um recurso que acaba. Então, você descobre um depósito de gás, você vai explorar aquele depósito. Enquanto você está explorando, está ótimo. Você tem que começar a ir procurando outros depósitos de gás, outros depósitos de petróleo. Se você ficar só explorando aquilo ali, uma hora ele acaba. É o que está acontecendo agora. E o que aconteceu lá na Bolívia? A Bolívia não tinha know-how, não tinha capacidade de buscar novos poços de petróleo. Quem fazia isso eram as empresas internacionais. No momento que ela nacionalizou todas as empresas, os técnicos, os bons técnicos, as pessoas capacitadas para fazer busca e investimento de novos poços, saíram todas do país. Não tem mais porquê. No momento que você bota o exército para tomar refinaria e coisa e tal, lindo de morrer no momento, você agora ganhou uma refinaria de graça e coisa e tal, mas ninguém nunca mais vai querer investir no seu país. É o que está acontecendo. Não se explorou mais outras reservas de petróleo. É o que está descrito aqui nessa reportagem da RFI, que é uma, acho que é francesa essa publicação, mas está em espanhol aqui. E o que eles falam aqui é que justamente é falta de investimento. Não teve investimento, não teve busca de novos campos. Eles já sabiam que tinham campos importantes há 20, 25 anos atrás, lá nos anos 90, mas não procuraram buscar novos campos e, no final das contas, acabou ficando sem capacidade de produção. E aqui, a Bolívia já disse que vai parar de exportar gás para o Brasil, porque não tem mais produção suficiente para exportar, e que em mais alguns anos vai se tornar uma importadora de gás natural do Brasil. E, bom, é um caso clássico disso. Governo socialista resolveu tomar conta do deserto do Saara, deserto do Saara faltou areia. É clássico isso. Todo governo é naturalmente incompetente para administrar qualquer coisa, o que dirá uma atividade altamente tecnológica como exploração de petróleo. Pois bem, a Bolívia vai ter o que ela vai ter lá de problema. A gente aqui no Brasil vai sofrer? Pouco vai, mas não tanto. Sabe por quê? Porque o Brasil também produz muito gás natural. Então, o que a gente vai ter que fazer? Provavelmente, alguns gasodutos novos lá na Petrobras, na Bacia de Campos, já produz gás pra caramba lá. A maior parte do gás que é produzido lá é queimado. Aliás, é um absurdo isso. A gente compra gás da Bolívia e queima o gás que é produzido na Bacia de Campos. Não tem lógica nenhuma isso. Mas, enfim, não vai ser uma coisa muito impactante para o Brasil, pelo menos num primeiro momento. Por quê? Porque a Petrobras ainda é uma empresa que tem uma gestão privada, tem uma gestão profissional. Apesar dos pesares. O problema é esse. O problema foi a volta do Lula ao poder. O Lula, vocês sabem, ele ama essa ideia aqui do Evo Morales, do Hugo Chávez de nacionalizar tudo. Não, o petróleo é nosso. E já começou com essas brincadeiras de, não, que o preço do petróleo não tem que estar ligado ao mercado internacional. Ah, não, que os dividendos não tem que pagar dividendos, porque dá dinheiro para quem tem dinheiro, não sei o que lá. E tudo isso vai isolando a Petrobras. A Petrobras vai ficando isolada no mundinho dela. Daqui a pouco ela está sem dinheiro para investir em novos poços e novas pesquisas. Daqui a pouco, meu amigo, acabou. Chega ao fim as reservas que a gente tem. Ah, mas o Brasil tem reservas enormes no pré-sal e coisa e tal. É, mas todas elas vão chegar. Podem não chegar daqui a 10 anos, mas vão chegar daqui a 20 anos. O problema é da Bolívia. Chegou depois de 25 anos. Enfim, e não é só isso. Também outras coisas, por exemplo, aqui, olha só. Lembra que eu falei para vocês que era isso que o Lula queria, segurando o preço do petróleo aqui, da gasolina no Brasil? Ele queria reverter a privatização lá da Mubab Dalla, que é o fundo lá dos Emirados Árabes, que tinha comprado a refinaria da Bahia. Então, brigaram, brigaram, brigaram. Parece que conseguiram, ou pelo menos estão perto de conseguir alguma coisa aqui para reverter a privatização que foi feita pelo governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro privatizou todas as refinarias brasileiras, com exceção de Rio de Janeiro e São Paulo. Pelo menos por enquanto. Devia privatizar tudo, na verdade. Mas, enfim, vamos ver como é que vai ficar isso daqui. Por quê? Porque o Lula está querendo reverter isso daí. Querendo botar tudo para dentro da Petrobras de novo. E aí vai fazer o quê? O Lula vai botar esse pessoal todo aqui, a Petrobras inteira, dentro do governo dele. Vai fechar a relação com o resto do mundo. Vai começar a botar a pelegada dele altamente ineficiente na hora de fazer qualquer coisa. O que vai acontecer? Vai faltar areia no deserto do Saara em cinco anos. Ou seja, esse é o problema. O caminho que a gente está seguindo com a Petrobras, com o governo Lula, é o mesmo caminho que o Evo Morales fez lá atrás com a Bolívia e que agora se ferraram completamente. Por enquanto, o Brasil está no começo desse processo. A gente não vai ter falta por enquanto. Esse tipo de problema não dá problema em dois anos, quatro anos. Mesmo dez anos, dez anos é pouco. Vai dar problema daqui a vinte, trinta anos. E infelizmente é o caminho que a gente está seguindo. Eu espero que nesse meio tempo a gente consiga reverter essas lambanças que o Lula está fazendo. Mas o problema é esse. Porque se coloca na posição do investidor estrangeiro. O Evo Morales pode virar agora... O Evo Morales nem está lá mais lá. Agora é o Arce. O Luiz Arce pode virar agora e falar não, vamos voltar atrás. Vamos aceitar empresas internacionais aqui de novo. Você como investidor, você botaria o seu dinheiro na Bolívia? Para pra pensar. Lógico que não. Amanhã o cara vai lá, vai invadir a sua refinaria de novo, vai tomar seu dinheiro, vai dizer ah não, nacionalizamos de novo e coisa e tal. Nunca mais você bota dinheiro na Bolívia. E é a mesma situação aqui no Brasil. O pessoal que comprou a refinaria lá da Bahia, lá de Landulfo Rodrigues, Landulfo Alves, eu não lembro o nome da refinaria lá. Enfim, compraram a refinaria lá. Se o Lula fez essa jogada toda para recomprar de volta, para estatizar de volta, você acha que o investidor amanhã vai querer voltar aqui no Brasil? Vai aceitar esse negócio todo? Não, nunca mais vai querer investir na Petrobras. O pessoal acaba com o dividendo, cria um monte de dor de cabeça, desfaz privatização. É o que eu estou falando. Esse é o grande risco. É a perda de credibilidade aqui do Brasil com essa história de socialismo, essa brincadeirinha de socialismo do Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99